Olá, você que curte o canal Tudo Sobre Chakra, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Então, estamos completando aí 7 mil inscritos no canal Tudo Sobre Chakra. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas pessoas estão compartilhando o desejo, no sonho de ter uma chakra também, muitos adquirindo terreno, muitos construindo. O nosso canal lá no Instagram também, a Roupa Tudo Sobre Chakra, a gente interage bastante ali. Então, eu queria agradecer a todos os inscritos do canal aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram. Então, realmente é muito interessante, muita gente buscando inspiração, buscando ideias. Eu mesmo, quando comecei esse processo de construção do chakra, não tinha ideia nenhuma de nada. Tudo começou a gente procurando o chakra para alugar, para passar o fim de semana. E a gente só se decepcionou, a gente só encontrou o chakra muito estourada, muito feia. Então, a gente ia ter muito trabalho, tem que levar tudo, num lugar que não é nosso. Então, aí que surgiu essa vontade de ter aí a nossa própria chakra. E a ideia aqui, realmente, é ter o nosso ambiente aqui e a gente não pretende alugar. Se a gente for alugar, a gente for alugar para uma pessoa conhecida, próxima. Porque, infelizmente, quem aluga chakras, a gente sabe que não são todos, né? Mas tem muita gente que aluga chakras e acaba realmente danificando e não está nem aí o patrimônio da outra pessoa. Então, o desejo surgiu daí e aí a gente está nesse processo que desde 2014, que a gente comprou o terreno. Na época, a gente só tinha o dinheiro para o terreno mesmo. E aí, graças a Deus, aos poucos, a gente foi conseguindo levantar o alicerce, levantar as paredes, fazer o telhado. Então, a gente está nesse processo desde 2017. Está demorando, mas é o que a gente pode fazer. E agora, nessa semana aqui, a gente já conseguiu tornar aqui habitável. Então, a gente já tem alguns poucos móveis aqui e a gente já está passando alguns dias aqui, graças a Deus. Então, eu queria agradecer aí a todos os inscritos, né? Sete mil inscritos, né? Então, são sete mil pessoas aí que têm também esse sonho, gostam desse assunto. Compartilham comigo desse tema e eu tenho mais aprendido com o canal do que passado alguma informação. A ideia aqui não é ensinar nada, né? A ideia é a gente compartilhar e trocar experiências, né? Muitas coisas aqui eu fiz, errei, depois a gente refaz e conserta. Então, a ideia é essa, né? O que eu for fazendo de errado e compartilhando aqui serve para que outras pessoas não cometam os mesmos erros, né? E eu tenho recebido muita dica e que tem me ajudado bastante aqui. Então, eu agradeço aí sete mil inscritos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.